Agora é a vez de Sagitário. Eita, vamos ver. Vamos ver Sagitário. Sagitário muito me interessa. E aí, aqui. Sagitarianos e Sagitarianas. Semana positiva também. Olha, tá tudo muito bom. O pessoal fala que eu só falo coisa positiva e eu quero continuar fazendo isso. Ah, que mara, né? Que Deus abençoe. Adoro, né? Só falar coisa boa. Não tem nada ali ruim. Tem? Você quer coisa ruim pra sua vida, você... Mas a gente sempre espera que os aspectos positivos se sobrepõem, né? Se sobrepõem e você pode usá-los ao seu favor. Pegar esses aspectos positivos e forçar eles na sua vida. Mesmo que você esteja passando por algum tipo de problema. No caso aqui, inclusive, para Sagitarianos e Sagitarianas, dance conforme a música no seu relacionamento. Pra quê? Pra que fique ainda melhor. Pra que as coisas fiquem mais positivas, com fluência, com luz, com gratidão, com paz, com perdão. É importante. E aí, fica tudo às mil maravilhas como a gente deseja. Não deseja isso? Deseja o bem e fica pensando no mal. Não esquece isso. A tendência pra quem não tem ninguém nesse momento é encontrar alguém pra realmente seguir uma vida a dois sem maiores pepinos. Vamos colocar assim. Recuperação na saúde também. Você que precisa de ajuda, procure ajuda. Não seja orgulhoso, não seja orgulhosa. Procure um médico, sim. Procure terapeuta, sim. Procure gente da saúde pra te ajudar. Se você, de repente, estiver passando por algum problema espiritual, procure também algum profissional da área. Porque a tendência é você ficar bem. É você melhorar. E aí você abre caminhos pra outras situações. Pra quê? Pra emprego chegando. Abre caminho pra uma promoção. Abre caminho pra você, de repente, conseguir vender um imóvel. Entrar num curso, né? De repente, fazer alguma coisa acontecer na sua vida de uma forma esplendorosa. Isso é possível. É só você acreditar. Tenha fé. Muito bom. Ótima semana pra você do signo de Sagitário. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri